Olá, que drameiros! É oficialmente carnaval em Salvador. E pra quem não sabe, eu falo diretamente de Salvador, Bahia, mas hoje eu não tô na folia não. Eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês sobre as novidades da Dramalandia, porque tem muita coisa legal pra gente conversar. Tem um reality show aí chegando com atores bem babadeiros. Tem um drama aí que tá perigando tirar o lugar de pretendente surpresa, tirar o favoritismo de pretendente surpresa. E também a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que tá acontecendo na vida ali da Parque Mignon. Então vem comigo que o vídeo de hoje tá muito bom! E vamos abrir as notícias de hoje falando sobre a nossa musa das comédias românticas, a Parque Mignon. Mas as notícias que eu tenho hoje não são tão favoráveis assim a ela. No dia 13 de janeiro, diversas especulações começaram a ser expostas de uma forma muito prematura. Alguns veículos midiáticos alegaram que a Parque Mignon foi chamada para dar depoimento essa semana e que ela estaria sendo investigada por ter envolvimento no caso do seu ex-namorado, Kan Joon Hyun. Eu vou me atentar a não colocar a imagem aqui do ex-namorado da Parque Mignon pra não expor mais ninguém aí nessa situação. Nessas especulações foi dito que o nome da Parque Mignon estaria sendo usado em transações de títulos da empresa de criptomoedas do John Hyun. E nas informações ainda alegaram que a Parque Mignon estaria proibida de deixar a Coreia. Lembrando aqui que o empresário e ex-namorado da Parque Mignon foi preso no dia 2 de fevereiro por diversas acusações, incluindo peculato, abandono de poder e transação fraudulenta. Toda essa história começou a vir à tona quando, em setembro, a atriz Parque Mignon, que estava estrelando o seu último drama, Love & Contract, foi fotografada pela Dispatch ao lado de um empresário muito famoso da Coreia. Logo que a Dispatch divulgou essas fotos, eles alegaram que a Parque Mignon estava em envolvimento amoroso com esse empresário muito rico e, com isso, muitas suspeitas começaram a ser levantadas contra ele. Foi aí que a Rock Entertainment prontamente divulgou ali um comunicado pra esclarecer todos esses rumores envolvendo a Parque Mignon e revelou que ela não estaria mais em um relacionamento com esse empresário. E aí, durante todas essas especulações e alegações contra o ex-namorado da Parque Mignon, no dia 29 de setembro do ano passado, foi mencionado que a irmã mais velha da Parque Mignon, a senhora Parque, era diretora externa da InBioGen, que é uma empresa que consta no cartão de visita do ex-namorado da Parque Mignon, em que é anotado como presidente. E aí, logo em seguida, a agência da Parque Mignon informou que a senhora Parque, irmã da Parque Mignon, por conta dessa repercussão toda, apresentou a sua vontade de renunciar ao cargo na empresa. E, mediante todas essas novas informações envolvendo e atrelando a Parque Mignon às empresas do seu ex-namorado, a Rock Entertainment divulgou um comunicado sobre a investigação atual do empresário e ex-namorado da Parque Mignon. Em 15 de fevereiro, a Rock Entertainment divulgou uma nova declaração explicando que a Parque Mignon foi convocada pela promotoria no dia 13 de fevereiro de 2023 como testemunha da investigação em andamento. A declaração completa da agência diz assim, Olá, esta é a Rock Entertainment. Vamos informá-los sobre a convocação da promotoria da atriz Parque Mignon para investigação e proibição de partida, como foi relatado pela imprensa em 14 de fevereiro. Parque Mignon concluiu diligentemente a investigação da promotoria como uma simples testemunha e confirmamos que ela atualmente não está proibida de deixar o país. Pedimos desculpas por dar más notícias nesses tempos difíceis e pedimos desculpas por atrasar nossa resposta em relação a essa situação. Então, até o momento, fica claro no comunicado que a atriz foi convidada como uma simples testemunha para dar um depoimento e não como uma suspeita. Então, galera, vamos nos atentar aí a não fazer um pré-julgamento sem que a gente saiba da totalidade ali dos fases do que realmente aconteceu para que a gente não fale uma coisa e acabe atingindo a Parque Mignon de uma forma totalmente negativa. O que eu posso dizer é que, infelizmente, eu sei, vocês também sabem, que a cultura do cancelamento da Coreia é extremamente enraizada e que pode, sim, respingar aí na carreira profissional da atriz. Inclusive, ela já estava em negociações para estrelar um novo drama chamado Marry My Husband e eu não sei como é que vai caminhar a situação profissional dela depois desses últimos acontecimentos. Mas eu espero ali no fundo do meu coração que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. E se eu tiver alguma informação a mais sobre essa notícia, eu trago aqui pra vocês. E bora falar agora de sucesso! Tem uma nova série de comédia romântica tendo recorde de audiência por aí, hein? Batendo 13,5% de audiência no décimo episódio, Crash, Curse & Romance é o drama de maior audiência do diretor Yojia Wan, desbancando o recorde anterior de 12,7% de Hometown Chachachá, que é do mesmo diretor. E pra quem assistiu Hometown Chachachá sabe que foi um sucesso com a incrível Ximiná e o incrível Kim Seonin. Crash, Curse & Romance ou Intensivão de Amor, eu já comentei aqui com vocês sobre esse drama no vídeo de estreia de fevereiro. E olha, eu já comecei a assistir e eu tô indicando muito, porque realmente vale muito a pena assistir. A história gira em torno de dois personagens. A Nan Haesun, uma ex-atleta nacional que agora administra uma loja de acompanhamento. Uma mulher muito guerreira, batalhadora, na luta do seu ganha-pão de cada dia. E o professor Choi Chie-ul, super mega power popular de matemática. Pra vocês entenderem a importância desse professor, ele é considerado o BTS do ensino privado. Ela é uma pessoa super carismática e ele é uma pessoa bem sensível. Mas ao longo do drama, algumas coisas começam a mudar quando os dois se aproximam. Pra vocês terem noção, o drama fez tanto sucesso na Coreia e a Netflix resolveu antecipar a entrada dele no catálogo que seria no dia 11 de fevereiro e estreou oficialmente no dia 5. Pra vocês sentirem o peso de como essa série é muito boa. E tem como protagonistas a Jong-un e o Jong-kyun-woo. Abrindo um parêntese aqui que eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, tá? Mas o que importa é eu passar a informação pra vocês. Mas entretanto e todavia, vocês sabem, eu também, que a Dramalândia já gosta ali de uma polêmica e já começaram a levantar algumas considerações a respeito desse drama. Dividindo as opiniões dos telespectadores. Muitos acreditam que os atores não têm muita química por conta da diferença de idade. E pasmem, os atores têm uma diferença de 10 anos de idade. A Jong-un é 10 anos mais velha que o ator e essa diferença aí não agradou muito os telespectadores. Mas eu sei que vocês, assim como eu, e muitas pessoas que estão acompanhando estão aqui pra reivindicar essas opiniões. E muitos espectadores estão a favor dos dois e do drama e comentaram mais ou menos assim. Eu acho que a química deles é muito boa. Jong-un tem mais de 50 anos, mas atua muito bem, então eu gosto dela. Eu não conseguia sentir a diferença de idade deles, eles ficam bem juntos. Eu assisti ao drama sem saber e achei super divertido. Quando eu comecei a assistir, eu não sabia dessa diferença de idade, mas pra mim também não mudou em nada, porque eles continuam atuando muito bem. Inclusive, até o sétimo episódio não tinha nenhum envolvimento mais íntimo entre eles dois. E pra mim já exalava muita química. E eu chego a cogitar que esse é um novo drama de comédia romântica mais queridinho agora desse ano. Eu já tô passando bastante raiva com alguns personagens desse drama, mas tô na torcida pra que tudo se caminhe bem pra esses dois. E falando em comédia romântica, eu vou indicar pra vocês um novo drama super levinho e tranquilo que acabou de estrear na Netflix, chamado Hate to Love You. A protagonista desse drama foge daquele conceito de personagem puritana, indefesa, que a Coreia adora pintar. Esse drama tem apenas 10 episódios, dá pra maratonar muito rápido. Eu quero saber de vocês, tem alguém aí que já começou a assistir Intensivão de Amor e Hate to Love You? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês estão achando e se vocês acham que algum dos dois é páreo pra pretendente surpresa. Você já se imaginou de férias no México e dar de cara com o Park Seo Joon, o Shoyoshi e o V do BTS? Pois é, eu também não. Mas muitos tiveram essa sorte de encontrar os três juntinhos porque eles estavam gravando um novo reality show de comida coreana chamado Jinny's Kitchen. Jinny's Kitchen é uma série spin-off, ou seja, é uma derivação de uma série super famosa chamada Yon's Kitchen. E agora esse novo restaurante será dirigido pelo nosso chefão, Lee Seon Jin. Enquanto o restaurante anterior, dirigido por Yeon Yoo Jung, se concentrava em bulgogi, bimpak e outros alimentos que são famosos por representar a Coreia, o Jinny's Kitchen entrará foco na comida de rua, fast food da Coreia, e apresentará aos espectadores um menu mais leve e acessível. Esse reality show tem 10 episódios com 1 hora e meia de duração e estreia agora no dia 24 de fevereiro lá na Coreia do Sul. Aqui no Brasil, eu não sei se ele vai passar no Vick, mas eu acredito que os fansubs vão trazer essa tradução aí desse drama um pouco depois ali do seu lançamento. Eu vou deixar aqui no box de informação a fansub que eu encontro geralmente muitos dramas quando eu quero assistir. E falando em Jinny's Kitchen, um dos participantes do elenco desse novo reality show, o nosso muso Park Seo Joon, teve uma atitude muito caridosa nesses últimos dias. Ele caridosamente doou 10 milhões de wons, aproximadamente 415 mil reais, ao comitê coreano da Unicef pra ajudar as vítimas do terremoto que atingiram a Síria e a Turquia no início do mês. Assim como Park Seo Joon, tiveram muitos outros atores e atrizes que também colaboraram aí com essas doações, mas eu achei de extrema importância trazer essa informação aí pra todo mundo que gosta do Park Seo Joon. Então é isso, meu povo, eu vou ficando por aqui e como vocês já sabem, a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo. Tchau!